Toda a gente sabe que esta tradição reporta-se para a altura do século XV, XVI, XVII, tem a ver com, digamos, pedir a penitência para os pecadores e que eram, digamos, remetidos na praça pública, que eram chamados através destes homens com estas vestimentas e com as matracas, que se faziam substituir na altura os sinos, o chamamento através das matracas, porque nessa altura os sinos eram remetidos à silência e no tempo de penitência. Esta tradição manteve-se, remetendo a misericórdia para o chamamento dos irmãos para a procissão. Eles aparecem, portanto, na quinta-feira, que era chamada quinta-feira da penitência, também, por isso, depois a procissão à noite também era chamada, procissão como era remetida para a penitência, portanto, e para a absolvição, procissão das indoenças também, portanto, quinta-feira. Eles aparecem desde manhã, mesmo atualmente aparecem, começam logo de manhã, percorrendo vários pontos da cidade, nomeadamente passando pela casa do prevedor e por outros irmãos. E depois, na sexta-feira, na sexta-feira, já numa atitude sem ruído, de silêncio, mesmo os fogareus que na noite de quinta-feira incorporam a procissão do ser ex-homo, na sexta-feira incorporam-na também, mas com os fogareus, portanto, digamos, sem irem arder. Obrigado. 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 Obrigado.